Vamos para o Vale do Aço com a Gisele Ferreira e o Jimmy Torres, para saber como é que está o comércio por lá, naquelas bandas, né? Você vai me contar como é que está o movimento aí, Gisele? E aí, Nico, você já escolheu o seu presentinho do Dia dos Pais? E também você é avô, né? Pode ganhar, olha, presente duas vezes. Eu estou aqui na Avenida 28 de Abril, no centro de Ipatinga, onde a movimentação ainda é um pouquinho tímida, a gente só está começando o dia, né? Mas olha só, tem tempo pela frente para poder vir comprar os presentes do Dia dos Pais. Eu estou aqui, olha só, com a Dona Elisabeth, ela está com essa barraquinha aqui. Dona Elisabeth, chega aqui pertinho de mim. Boa tarde para a senhora. Boa tarde. O que a senhora está vendendo aqui? Quais são as opções de presente para o Dia dos Pais? Bom, eu tenho perfume, né? Boticário, Natura, tem muitas coisas bonitas aí, que é o presente dos pais, né? E aqui no carro eu tenho o Dia das Mães que já passou, né? Mas tem muita coisa aqui, né? Eu mexo com artesanato e as pinturas. De perfumaria, sim. O que o papai mais gosta de ganhar? Hidratante, sabonete? O que ele mais gosta? É perfume, é perfume, né? E já está embaladinho ali, olha como está nas caixas aí. Olha só, Nico, aqui a gente vê, olha, a caixinha já montada, com o balãozinho, o presente pronto para o Dia dos Pais. Temos também o... Ah, sim. Perfume, opa, vamos pegar aqui, senão vai cair tudo. O perfume com esse copo aqui, muito famoso, que papai gosta, né? Ó, gosta, e o copo está saindo a R$ 25, tá? A promoção está boa, com o perfume, né? Isso aí. Mas é R$ 25 só o copo, fora o perfume, tá? Olha só, kit de todo jeito. Ô, Nico, aqui agora, olha, a gente vai vir aqui nessa barra, barraquinha aqui. Como que é o nome do senhor? Meu nome é Carlos. Seu Carlos, me fala aqui, por que o papai gosta tanto de ganhar copo? É, os pais gostam de ganhar copo porque é uma coisa que é um presente durável. Porque um copo desse aqui, ó, para você ver, é uma coisa que não estraga, uma coisa que não enferruja, uma coisa que não quebra, certo? E tem pessoas também que pegam esse copo e personaliza ele. Coloca frases com nomes aqui dos pais e também pode colocar o time de futebol preferido, fica muito bonito. Agora, você tem várias opções aqui, né? Esse daqui é para beber algo específico? É, na realidade, esse aqui é mais específico para cerveja, porque ele fica aberto aqui, então a pessoa deixa ele em cima da mesa e toda hora ele dá um bico, né? Então fica mais aberto. Agora, esse aqui é mais específico para a pessoa colocar um suco, qualquer coisa, porque ele é vedado à tampa e quando vir ele não entorna, ele fica fechadinho, certo? Tá tudo assim, qual é o preço médio aqui? Varia de quanto? Ó, Varia, é o seguinte, esse copo aqui na realidade é tão grande promoção, porque tem pessoas que já pagaram 100 reais ou mais um copo desse, mas hoje aqui na minha banca ele paga 24,99 em um copo. Agora, tem pessoas que gostam de dar presente para a família toda, certo? Aí, o que ele faz? Ele já compra acima de 10 peças para fazer aquele presente para a família e paga 19,99 acima de 10 peças, 19,99. O papai vai gostar, né? Vai gostar muito, olha para você ver. O papai vai gostar dessa caneca aqui que é muito boa, ela conserva. Tem um conjunto aqui? Esse conjunto aqui, ele vem 4 peças, ele vem essa garrafa e vem 3 xícaras. Além disso, ele conserva a bebida quente ou gelada por 12 horas. Os papais vão amar. Boas vendas para o senhor, hein? Muito obrigado. Nico, olha só, vestuário também é uma das grandes opções aí para quem quer presentear o papai no dia, no domingo, né? Como que é seu nome? Silvani. Silvani, me fala aqui, o que o papai mais gosta de ganhar no dia dos pais? Então, depende. O papai gosta de calça, blusas, a gente tem também bermudas, né? E assim, a gente está com preço muito bom, tá? A partir de 50, 120 reais o precinho ótimo. E a gente está com expectativa muito boa, né? Que seja as vendas sejam boas, porque está muito movimentado, né? O centro. E assim, esperamos todos para vir comprar o presentinho do papai. A expectativa deve melhorar ainda mais, fim da tarde, amanhã? Com certeza. A gente está com essa esperança, né? Que seja muito boa as nossas vendas. Olha só, Nico, de acordo com o sindicato do comércio aqui da região do Vale do Aço, o ticket médio de compra deve ficar aí entre 100 e 300 reais. Mas aqui, olha só, 49,90. Dá para comprar por menos ainda, olha. 49,90 aqui também. Então, são preços variados para não deixar o dia dos pais passar em branco, né? Claro. Lembrando também que o comércio hoje, em toda a região do Vale do Aço, fica aberto até mais tarde. Hoje o comércio funciona até as 8 da noite e amanhã, de 9 da manhã às 3 da tarde. Eu volto com você, Nico. Que feliz dia dos pais, viu? Obrigado, Gisele. E estou feliz de você pelo menos ter perguntado se eu escolhi o presente, porque o Ivan passou de largo aqui, né? O Ivan não mencionou nada de presente para mim, né? A Gisele pelo menos me perguntou. Vamos ver se esse outro moço que vem aí, se ele tem uma providência melhor. E aí, ó.